Hoje é domingo de manhã Hoje o sol não quer brilhar Tudo é solidão E elas vêm dizer De madrugada ressurgir Não acredito em ilusões O sol da justiça se apagou O mundo inteiro vive Escravos em suas mãos Com seu corpo a sofrer Sua morte lá na cruz Não consigo entender E agora este túmulo vazio Este anjo a questionar Por que procuro entre os mortos Quem vivo está E hoje sou livre Pois Ele vive Ele vive Ele reina em mim Em mim Morte e pecado Foi derrotado E eu sou livre Eu sou livre Em fim De mim De mim Como Jesus Ressuscitou Da morte eterna Para a luz Da água renascer E faz sentido E faz sentido servir Alguém melhor que eu Eu E hoje sou livre Pois Ele vive Pois Ele vive Ele vive Ele reina em mim E os que descansam do Senhor Quando voltas despertarão E em sua carne E em sua carne viverão Adeus Pois Ele vive Ele vive Ele reina em mim Em mim Morte e pecado Foi derrotado E eu sou livre 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 De mim Todos os dias de manhã Quero renascer Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre